A gente está falando então da sequência de atividades 4, basicamente a gente vai falar sobre triângulos semelhantes e falar um pouquinho do teorema de Thales. A gente vai estudar a semelhança de triângulo pela análise da nossa representação do triângulo, do teorema de Thales, tá certo? E ontem nós falamos um pouquinho, né, o que é um triângulo, o que ele precisa, quais as condições que ele precisa para ser semelhante. E aí a gente definiu algumas coisas, né, a gente diz o seguinte, que dois triângulos ou mais são semelhantes, quando eles estiverem a mesma forma, quando os ângulos correspondentes, né, forem congruentes, ou seja, tem que ter as mesmas medidas, e cada ladinho é proporcional ao seu correspondente no outro, tá certo? Então quando você pega um triângulo, amplia ou reduz na mesma proporção, você está tendo aí triângulos semelhantes. Proporção quer dizer quantas vezes, né, você está aumentando ou não um lado que seja, tá bom? E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, nós além de falarmos sobre isso, a gente vai ver, vai fazer uma atividade de investigação. O que que acontece, será, com o perímetro e o que que acontece com a área do triângulo quando a gente mexer no lado proporcionalmente. Então vamos fazer em primeiro momento uma atividade investigativa. No Aprender Sempre de Vocês tem essa atividade por meio de cálculos, e hoje eu trouxe uma proposta para a gente ver primeiramente geometricamente, tá bom? E aí antes que vocês perguntem da habilidade, a gente vai falar aí sobre a habilidade 0912, tá certo? E antes também de começar a aula, eu quero fazer uma correção da aula de ontem. Porque ontem vocês ficaram tão eufóricos aí na discussão da habilidade, que eu cometi um erro, um professor corrigiu e a gente não viu no chat. Então eu disse para vocês ontem, né, que o polígono de 12 lados chamava icosaedro. Está errado, totalmente errado, tá certo? Então, o polígono que tem 12 lados é chamado de dodecágono, tá bom? O icoságono, ele tem 20 lados, tá certo? Mas o de ontem, que a gente colocou aqui na imagem, ele tinha 12 lados dodecágono, tá bom? Está aí feita a nossa correção. Então vamos para a aula, olha aqui, ó. Nosso objetivo hoje é investigar as relações entre as medidas do perímetro. Do perímetro. O que é o perímetro? É o contorno da figura, tá certo? É a soma dos lados, a gente pode dizer isso, tá? E também da área. O que é a área? É a região interna. Existe uma expressão algébrica, que a gente chama de fórmula, que permite o cálculo dessa área, desse triângulo. Daqui um pouco a gente coloca, tá? De triângulos, no caso, semelhantes. O que são triângulos semelhantes? São triângulos que têm ângulos congruentes e lados proporcionais. E a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? É o quantas vezes você está aumentando ou diminuindo um triângulo original para ter outro semelhante a ele, tá bom? Então olha aí, quanta coisa a gente precisa saber para poder resolver as questões da nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui para vocês, ó, no próximo slide, essa denotação. Bom, ó, triângulos semelhantes têm ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Ou seja, um é a redução ou ampliação do outro. Foi o que a gente decidiu ontem, né? Bom, a outra coisa que a gente tem que saber, ó, razão de semelhança é a comparação entre as medidas dos lados do triângulo. Esse número indica quantas vezes um é maior que o outro, tá certo? Sempre que você compara, faz essa divisão, você vai ter um número que vai dizer para você quanto esse triângulo original foi aumentado ou reduzido, tá bom? E a outra coisa que a gente vai precisar é o que é o perímetro, né? É a medida do contorno ou a soma de todos os lados. E também a área. Eu coloquei a fórmula aí, né? Eu escrevi com palavras de como a gente calcula a área do triângulo, ó. Para calcular a área do triângulo, a gente pega a metade da base vezes a altura. Pega a base, que é o que está do lado de baixo, no chão, né? Multiplica pela altura e depois divide por dois a gente vai ter a área, tá certo? Mas a área mesmo é a região interna. Eu vou deixar essa telinha mais um pouco para quem quiser tirar um print e depois anotar isso no caderno. Isso é importante, tá bom, pessoal? Vamos deixar aí. Vamos então passar para a próxima, ó. Nós vamos fazer uma representação geométrica, tá? Vou trocar aqui a tela. Bom, vamos verificar geometricamente. Lembrando que no Aprender Sempre de Vocês, vocês têm essa atividade com cálculos, tá? Daqui um pouco a gente vai para ela. Mas, a princípio, vamos só observar o que acontece, ó. O que acontece com o perímetro e a área de um triângulo quando ampliamos o seu lado duas vezes? Então, eu tenho esse triângulo original, eu vou chamar cada lado desse de um, tá? Uma unidade, beleza? O que vai acontecer se eu dobrar, ó, se eu fizer um triângulo maior aí com a razão de semelhança a dois? Ou seja, o dobro do original. Então, veja, ó, se eu preencher aqui, contando os ladinhos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis unidades, fica, o perímetro passa para seis. Então, de novo, ó, se você ampliar, né, o triângulo aí em duas unidades, ou aumentar o dobro, o que que acontece com o perímetro, ó? Eu tinha um, dois, três, ficou, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a área, o que que acontece, ó, se a gente considerar cada triângulo desse uma unidade de área, então, nós vamos ter uma, duas, três, quatro. Quatro unidades de área. Eu escrevi assim para vocês, ó, o que que acontece com o perímetro e com a área? O perímetro também dobra, né? Se o perímetro original era três, quando eu dobrei, ele passou para seis. E a área aumentou quatro vezes. A área era um, né, e ficou um, dois, três, quatro. Portanto, dobrando o lado, a gente dobra o perímetro. Só que a área, ela sofre um aumento de quatro vezes, certo? Vamos para o próximo? E o que que acontece se a gente triplicar o lado? Olha aí, ó, eu tenho esse triangulinho original e eu vou fazer três vezes ele, tá certo? Eu tô ampliando com uma razão de semelhança três. O que que é isso? Eu tô aumentando três vezes cada lado. Então, eu vou preencher, ó, cada ladinho desse. Veja, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ó, o perímetro anterior era o perímetro desse pequenininho, certo? Que tinha três. Agora, a gente vai ter nove. Então, ó, eu ampliei três vezes, ficou três vezes três. Então, o perímetro, ele também triplica, tá certo? Vamos ver o que acontece com a área, ó. Ó, considerando que um desse vale uma unidade de área. Então, vamos contar quanto ficou a área, tá certo? Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí, ó, a gente conclui o seguinte. Quando a gente triplica o tamanho dos lados, a gente também triplica o tamanho do perímetro. Só que a área, ela aumentou nove vezes. Vamos ver se a gente consegue alguma relação. Vamos fazer de novo, só que agora pra quatro, tá certo? O que que acontece, então, quando essa figura original, ela é ampliada quatro vezes. Eu tô aumentando o ladinho em quatro vezes. Olha lá, ó, nossos triângulos. Eu tô colocando as unidades só pra vocês enxergarem geometricamente o que tá acontecendo. E aí, a gente conta de novo, né, pra ver o que que aconteceu. Bom, vamos contar daqui, ó. Um, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, o perímetro que era três virou doze, né? Ele foi multiplicado por quatro. E vamos ver, então, o que que acontece com a área, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, olha lá, ó. Quando a gente quadriplica o lado, o perímetro também fica quadriplicado. Só que a área aumentou dezesseis vezes. Será que agora vocês conseguem responder uma pergunta, ó? O que que vai acontecer se a gente fizer cinco vezes esse lado, tá? Que é a nossa próxima pergunta aí, ó. O que acontece com o perímetro e a área do triângulo se ampliarmos os lados cinco vezes? Eu vou fazer o original aí. Eu vou dar um tempo pra vocês dizerem pra gente se vocês conseguiram alguma conclusão aí com essa representação geométrica, tá certo? E aí vocês contem aqui pro professor Osmar o que que aconteceu aí com o perímetro e com a área quando a gente ampliar cinco vezes. Espero. E aí 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 Tchau, tchau.